Agora o comentarista internacional da Jovem Pan, professor Marcos Truirro, diretor do Brick Lab da Universidade de Colômbia, falando, claro, sobre as eleições. Professor, depois do primeiro turno, será que diminuíram as incertezas em relação ao Brasil? Bom dia! Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Durante esta campanha presidencial, foi bastante comum ouvir frases do tipo O cenário político-econômico é muito nebuloso. Há muita incerteza no ar. São variadas as incógnitas. No entanto, agora que está descortinado o quadro entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, os eleitores têm uma certeza. Caso escolham a via do PT, eles necessariamente vão se deparar com um conjunto de quatro enganações. Não há dúvida nenhuma. A primeira enganação é na política econômica. Haddad terá de distanciar-se do que foi o programa econômico do seu governo e fazer uma administração do tipo feijão com arroz, chamando técnicos respeitados e gente do mercado para administrar economia. E nesse aspecto, um governo Haddad já começaria primo-irmão do governo Dilma 2.0. A segunda enganação está no campo da política de desenvolvimento. É impossível retomar o crescimento do Brasil com um papel protagônico de entidades como Petrobras, BNDES e outros atores estatais. Simplesmente a situação do país não comporta mais uma política de crédito favorecido a setores privilegiados. Ou então, há uma tentativa de turbinar o consumo por meio de preços públicos politicamente administrados. A terceira enganação está nas alianças políticas. Enquanto o candidato petista prega uma espécie de monopólio da virtude do campo popular, já agora, nesse período até o segundo turno, e sobretudo a partir de 1º de janeiro, caso resultem vencedores, os petistas vão ter que se aliar, como eles fizeram durante todas as administrações desde 2003, com as forças políticas mais atrasadas do Brasil para o fundo. E a quarta enganação tem que ver com a justiça. Quem votou em Haddad está, na realidade, buscando eleger Lula. O principal item do programa de governo petista é tirar Lula da cadeia. E não será tão fácil assim. Existe a sociedade civil, existe a Lava Jato, existem as instituições brasileiras, e existe a grande vontade da maioria do povo do Brasil. Ou seja, quem vota no candidato petista tem um encontro marcado com a matemática, com a decepção e com a turbulência. É isso, Tiago. Bom dia.